Quem é você pra falar em budo Se sua conduta bruta não tem valor pra mim Fala-me Deus, queixem Maria Mão na espada, faca na bainha Boca de loucura, não atura, caidor Quem já viveu, dormendo um dia Sabe dar valor a calma, ia Faça um rebuliz, quebra o seu feitiço, bom amor Faça um rebuliz, quebra o seu feitiço, bom amor Lave a boca, louca, louca De loucura Pela boca morre o peixe por usura Pela boca morre o peixe por usura Fala-me Deus, queixem Maria Mão na espada, faca na bainha Boca de loucura, não atura, caidor Quem já viveu, dormendo um dia Sabe dar valor a calma, ia Faça um rebuliz, quebra o seu feitiço, bom amor Faça um rebuliz, quebra o seu feitiço, bom amor Faça um rebuliz, quebra o seu feitiço, bom amor Faça um rebuliz, quebra o seu feitiço, bom amor Jesus Silva, meu amor Hey! 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 Fala de Deus, Vixe e Faria, Pão na espada, faca na varinha, Boca de loucura não é Boca de loucura, traidor Quem já viveu um tormento dia Sabe dar valor à calmaria Faça um rebuliz Quebro o seu feitiço com amor Faça um rebuliz Quebro o seu feitiço com amor Faça um rebuliz Quebro o seu feitiço com amor Faça um rebuliz Quebro o seu feitiço com amor